Hoje a gente vai conhecer a história de inclusão de duas crianças em cadeiras de rodas que cumprem um papel importantíssimo no Santuário São Judas Tadeus, lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Eles são coroinhas e provam que para servir a Deus, é preciso apenas ter força de vontade. Partiu deles o desejo de se tornarem servidores do Santo Altar. João nasceu com uma doença degenerativa e aos 9 anos perdeu os movimentos das pernas. Hoje, com 10 anos de idade, ele serve com muito amor e carinho no Santuário São Judas Tadeu, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O testemunho de dedicação e servidão a Deus tocou no coração de uma pessoa muito próxima do pequeno, o da mãe dele. Uma mistura de culpa, enfim. E o João, ele sempre falava, né, que queria ir na missa e eu ficava procrastinando. E foi assim tudo muito rápido, né, porque daí ele já foi aceito na catequese, já iniciou a catequese e foi quando, numa das reuniões da catequese, o padre ainda não sabia do desejo dele. O padre virou para o João e falou assim, você vai ser meu coroinha. E foi quando eu disse ao padre que não era eu que estava trazendo o João para a igreja, e sim o João que estava me trazendo. É porque desde que eu tinha sete anos, meu sonho era ser coroinha. E não é só o João que superou as dificuldades para servir. O pequeno Samuel, de sete anos, que também está em cadeira de rodas, hoje é coroinha. Ao subir no altar pela primeira vez, ele teve que lutar contra outra limitação, o medo. Esse sentimento de incerteza da inclusão também fez os pais de Samuel refletirem sobre a possibilidade do filho ser coroinha. Com a força de vontade de João e de Samuel, abre-se então a discussão sobre a importância e o poder da inclusão no mercado de trabalho, nas escolas e também na igreja. E que a limitação não tem que ser predeterminada. Cada um deve saber, dentro da própria realidade, até onde consegue chegar. A gente nunca imagina que isso vai acontecer, né? De fato, assim, a inclusão como foi feita. Porque uma coisa é você dizer, ah, faça o curso e aí, sabe, ele fica ali no cantinho e alguma vez ou outra serve. Não, o Samuel serve sempre. Então, assim, sempre que ele pode, até quando não está inscrito, ele pergunta, mas hoje eu não estou na escala? Porque foi uma coisa muito natural, né? Ele vai ali, ele leva as coisinhas, tira da credência, coloca no altar, pega. Precisa de ajuda? Precisa. Mas a ajuda vem com tanta, assim, simplicidade, sinceridade da pessoa que está fazendo, que a gente vê tudo muito natural. E a inclusão, de fato, aconteceu. Quando a comunidade observa os dois, e certamente eles teriam todos os motivos para não servir a Deus e a Santa Igreja, ficarem curvados na sua condição de PCD, pelo contrário, eles estão servindo a Deus com toda solicitude, com toda alegria, com todo esmero. Então, eles têm sido, assim, agentes de evangelização e certamente estão provocando várias reflexões. A figura do pai também é importante no processo de estar acompanhado, tem que carregar, tem que auxiliar, tem que ajudar e não desanimar, né? Porque a criança quer todo dia ter esse processo e o pai tem que estar firme, apoiando, incentivando sempre, né? Crianças do Brasil, venham ser coroinhas! Vem! 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 Que lindos, né? Olha, eu acredito que a história do João e do Samuel é uma sacudida na vida de muitos que não têm limitações físicas e que não fazem nenhum esforço para dedicar ao menos um pequeno tempo por dia para fazer algo para ajudar o próximo ou até mesmo para servir a casa de Deus. Servir é ato de fé, amor e, principalmente, gratidão. Que Deus continue usando a vida desses dois pequenos para tocar a vida de muitas pessoas.